Salve rapaziada, pra você que não me conhece, eu sou o KJL, se começando mais um vídeo aqui no canal do LiveSafra E hoje rapaziada, eu vou tá trocando essa gradinha Essa gradinha aqui, ó Eu comprei a do Peugeot 207, recentemente eu coloquei as lanternas do 207 E agora eu vou trocar isso daqui Vou substituir por essa aqui rapaziada Comprei o original Peugeot Tá vendo? O selinho, ela é original E bora lá, pra trocar é muito simples, não tem segredo É bem simples de trocar, vem comigo Tá rapaziada, aqui é muito simples Você vai tirar essa moldura Pra tirar ela é muito simples Você vai puxar ela aqui, ó Com cuidado pra não quebrar as travas Você vai puxar e automaticamente ela vai vir saindo Não precisa de força, é esse jeito Você vai puxando, ó Você vai puxando, ó Ela vem na sua mão já Aí você tem que soltar esses dois parafusos Tá vendo aqui, ó Tem dois parafusos Você vai soltar esse parafuso E esse parafuso E ela já tá solta E aí ela tem esses pininhos Tem que se atentar a esses pininhos Que geralmente esses pininhos, eles quebram E aí você tem que tomar muito cuidado com esses pininhos Ó, o daqui, ó Já quebrou, ele já foi trocado Tá vendo que ele é diferente? Porque essa peça já foi trocada Então vou terminar de trocar aqui E já volto com vocês E aí 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 Tá vendo rapaziada? Ele já pulou Ele já pulou Simples e prático Não tem erro Olha como fica bonitinho Rapaziada Eu vou limpar Simples e prático Não tem erro Não tem erro Não precisa apertar muito Para não perder a chave ou a peça Você só deu só Que ele leve apertinho Só para ela fixar E fechou Agora você só coloca a tampa de volta E tá tudo certo Beleza? Eu já vou mostrar um mega clipzão Para vocês finalizar Eu já vou mostrar um mega clipzão 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 E aí Eu já vou mostrar um mega clipzão E aí E aí Eu vou poder ir procurando Mexendo no Belguinhas Espero que vocês gostem E tamo junto Valeu é nóis E fui Boa noite.